Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Atravessando um vídeo aqui no meio da semana pra te informar da seguinte novidade sensacional no site Sunday Supplements. Você já tá acostumado a comprar na promoção, comprar produto na promoção no site Sunday Supplements, eu tenho certeza disso. Agora você pode economizar ainda mais, você compra o produto na promoção e ainda tem o desconto no código Maromba em qualquer promoção que você quiser aproveitar. Mas como assim Maromba? Eu tenho que usar ou o código da promoção ou o código Maromba? Como que eu vou usar os dois códigos juntos de uma vez só? Muito simples meu brother Maromba, basta você escolher a promoção que você quer, escolher o produto que você quer comprar na promoção, esse produto vai pro carrinho, no carrinho você digita o código de desconto do produto, da promoção, ou melhor, digita o código de desconto da promoção, a promoção vai ser aplicada, vai aparecer ali o produto ou o desconto da promoção, no produto ou então um produto a mais, como é o caso do Recycle, vamos colocar aqui o exemplo do Recycle, você aproveita o Recycle, coloque, digita lá o código de desconto Recycle, vai ser aplicada a promoção, o código de desconto da promoção Recycle, certo? Se você quiser aproveitar outra promoção, você coloca outra promoção, outro produto em promoção também. Mas, digamos que você só quer comprar o Recycle, você coloca lá o código de desconto Recycle, aplica o cupom, vai aparecer o produto de graça, aparecer o produto da promoção no carrinho, e logo em seguida você aplica o código Maromba também. Coloca o código Maromba, aplica o código Maromba, que você vai ver lá o desconto além da promoção. A promoção e desconto ao mesmo tempo. Agora sim, né Maromba, você pode acumular a promoção com o desconto do código Maromba. É só isso? Não. O que é bom fica ainda melhor, porque você pode colocar quantas promoções você quiser no carrinho e ir digitando o código de cada promoção. Você não precisa comprar, aproveitar uma promoção em cada frete. Uma promoção, o código de desconto da promoção, fecha um pedido, faz o pedido, paga um frete para essa promoção. E assim por diante. Não, agora você pode comprar todos os pedidos, todos os produtos que estão em promoção no site e ir aplicando cada código de desconto para cada promoção. E além de todos os descontos das promoções, você pode acumular o código Maromba. Então, dá uma olhada aí no exemplo. Já colocou o Recycle, Recycle já está em promoção, já está com o código Maromba, você vai lá e coloca o código CLA. Colocou o código CLA, não apareceu, mas coloca o código Maromba, que aí vai aparecer. Está lá. Recycle na promoção, comprou um Recycle e um High-Tech, não, qualquer outro, um Sinadrene, né? Um Sinadrene. Um Recycle, um Sinadrene, colocou o código de desconto Recycle, colocou o código de desconto CLA, ganhou mais um Recycle na promoção, ganhou mais um High-Tech farmacêutico CLA e além disso, vai ter o desconto, 5% de desconto na sua compra com o código Maromba. E além dessas promoções, meu brother Maromba, está aí todas as promoções disponíveis no site Sunday Supplements para você. Tem produto de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de qualquer segmento, cara. Tem produto para caramba. Basta você aproveitar, comprar na promoção e ainda usar o código Maromba. Manda ver na sua compra promocional, não se esqueça do código Maromba. Gostou dessa dica, meu brother Maromba? Então, senta o dedo no joinha nesse vídeo e se inscreva no canal, porque eu vou postar toda semana as promoções que a Sunday Supplements disponibilizar para nós. Na verdade, eu acho que eles mandam mais de uma promoção por semana. Sempre que tiver uma promoção nova, eu vou trazer um vídeo aqui para você divulgando essa promoção. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.